Olá, hoje estamos aqui com o Dr. Flávio Pereira, que é médico naturalista, que teve posteriormente, ou anteriormente, na Espanha fazendo uma viagem. Viagem de passeio, é claro, mas hoje vai relatar um pouquinho para todos nós da viagem feita pela Espanha. Primeiramente vamos cumprimentar o Dr. Flávio. Boa tarde, doutor. Dr. Flávio, você é médico do ESF do Bairro das Polínias. De férias, viaje a França e a Espanha. É, eu estive do dia 8 a 11 em congresso na Andaluzia e em Granada, na Espanha, em Sud-Espânia. Da Sud-Espânia. Do dia 11 peguei o avião e fui visitar meu filho na França. Mais três dias, depois eu tomei para cá. A diferença de ambiente, doutor, o clima, por exemplo, dá para sentir essa diferença entre aqui, a América do Sul, Brasil e a Europa, tipo, França e Espanha? O que eu conversei com o pessoal lá é que no verão era o que a gente queria ir aqui. Como lá é inverno, estava a três graus negativos. Três graus negativos. Aqui é verão, é inverno. E são 14 horas de viagem. 14 horas de viagem. De avião. Isso. Foi de avião. Mas bem, doutor, saindo do Brasil, primeira estadia, qual o local, aonde desembarcou? Primeiro, no domingo, eu estava em Garrapaba, eu me acompanhei. Aí na segunda de manhã... Aqui ainda no Brasil, né? Isso. Ainda no Brasil. Segunda de manhã ela me deixou em Florianópolis, no aeroporto, e retornou. E eu peguei o voo, uma e meia da tarde, cheguei às sete e meia da manhã do outro dia, em Madri, na Espanha. Espanha, qual o que mais chamou a atenção, doutor, nesse passeio? Foi uma viagem de passeio, né? De férias, né? Ou de trabalho. Foi de conhecimento também. De conhecimento também. Eu assisti palestra lá, saúde e família e psiquiatria, a nível mundialmente, em inglês. E chamou a atenção o aeroporto de Granada, primeiro de Madri, Madri Caracas, um aeroporto moderno, desde a época da Copa, enorme. Um prédio só para desembarque, outro prédio só para embarque, e comunicado por metrô. Então, é bem grande. Dali, eu já peguei para a Granada, cheguei às onze e meia, quase meio dia em Granada. Madri, é uma cidade já pronta, ou ela é uma cidade em construção? Ela está em construção ainda, doutor? Madri é capital, né? Capital. Já é uma cidade pronta, não tem? Três a quatro milhões. É uma cidade histórica já, ou é uma cidade que está em construção, com prédios? As cidades são parecidas até, a maioria tem em torno de mil anos, dois mil anos, são cidades bem... Já pronta? Isso. Já pronta. Aqui a gente tem quinhentos anos, lá tem mais de dois mil anos. É, porque aqui em cada local, em cada estado brasileiro, em cada município, a gente percebe claramente as construções de rodovias, as construções de prédios, de estradas, de casas, de... Enfim, e na Europa, pela dimensão dos anos que passaram, já são cidades prontas, praticamente prontas, né? Já são cidades ambientalmente prontas para se viver, né, doutor? Madri tem poucos prédios, tem três ou quatro prédios acima de onze andares, são prédios baixos, dois, três andares. Granada também, dois, três, quatro andares. Chamou atenção, as estradas são muito boas, bastante olivais, o sul da Luzia, são os melhores olivais do mundo, os que ganham tanto de Portugal quanto da Itália, e a terra do touro, o segundo deles na espanhola é o touro. E eles estão construindo, em Granada, é que nem Criciúma, então, de 180, 200 mil do tempo, mas já estão construindo metrô. E a perimetral, que faz o contorno de toda a cidade, estão ampliando, então, eu não vi como se fosse um prédio. Isso, um prédio é mais na França. E em outros locais. Doutor, a educação do povo? Aí tem a Universidade de Granada, que é famosa, um povo muito educado, e com uma semelhança do português com o espanhol, pra mim, eu me ambientei bem fácil, ao contrário da França, que já é uma louca, francesa, já é mais complicada. Um povo muito educado, muito receptivo, apoiou. E aí tem as cafeterias, choperias, as teterias, que são os casos de chá, e tu manda tanto a pé quanto de ônibus, ou mesmo de táxi, isso é bem interessante. Doutor, tá barato viajar pra Europa? Tá mais barato que o Nordeste. Mais barato? R$ 1.700,00 pra ir pra Espanha, e com a extensão da França. E pra Fernandes de Noronha, parece que é R$ 4.000,00, R$ 5.000,00. Então é mais barato ir pra fora do Brasil. Fora do Brasil, quem diria, né, doutor, que nós iríamos... Se for especialmente pra Paris, aí eu ir em torno de R$ 5.000,00. Mas vai ser o preço de Fernandes de Noronha. Não é muito diferente. Preço de Fernandes de Noronha. Pois bem, você está acompanhando essa entrevista com o doutor Flávio Pereira, médico naturalista, residente na cidade de Morro da Fumaça, Santa Catarina, Brasil. E essa matéria, essa entrevista, esse bate-papo, aqui pelo portal www.tvrsul.com.br, onde você pode acessar todos os dias, inclusive 24 horas por dia, durante todas as manhãs, programa pela TV. E à tarde, programação ao vivo pelo rádio. E de dia virtual, durante toda a noite, e assim funcionando 24 horas por dia, você pode estar tranquilamente navegando na internet e ao mesmo tempo, além de assistir os vídeos que estão postados em nosso portal, na página principal, ou então no setor de vídeos, você pode também estar ouvindo sempre uma boa música. Doutor Flávio, essa camisa foi o senhor adquiriu onde? Lá em Granada mesmo. Em Granada mesmo. O que significa esse símbolo aqui, doutor? Eles têm bastante mosaicos nas paredes, nos tetos. 500 anos, os árabes ficaram na Espanha, em Portugal, Espanha, Itália, França, de 1940 a 1490, quando o Colômbio subiu ao América. Então, nesse tempo, eles tiveram um bom tempo. Então, são dos árabes, né? Simbolismo árabe, provavelmente flores, árvores. Um dos cartões postais era uma colina, o castelo de Alembra, que significa deslumbramento. Então, eles representaram o antigo governador Carlos V, várias pessoas famosas passadas por lá, califas, cheios. E, em homenagem a Deus, voar lá para o muçulmano, todo um conjunto de mosaicos, castelos, valeu interessante de visitar. E a 20 quilômetros dali, vindo de ônibus, tem a estação de esqui, Serra Nevada. Aí, tu perda um dia inteiro, eu dediquei a quinta-feira para isso, e na sexta de manhã, fui para ali. É esqui, é esporte, né? O esqui e o snowboard também. É muito pra esqui, não é, doutor? Até porque... Até porque, essa época, aqui no Brasil, bastante quente, a temperatura acima dos 30 graus, lá deve estar abaixo de... Nós temos Bariloche aqui, os nossos vizinhos castelheiros, lá tem os Alpes suíços, tem Serra Nevada na Espanha, Portugal tem alguma coisa, França também, em Lyon também tem os Alpes, e Aspen no Colorado, Estados Unidos. Então, mais ou menos, o povo passe-media-alto, passe-alto, a gente vê bem distinto. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais entrevista aqui hoje, saber, explorando um pouquinho mais dessa viagem que o doutor Flávio Pereira fez pela Europa. Estamos conversando com o doutor Flávio Pereira, aqui nessa entrevista, falando um pouquinho de sua viagem pela Europa. Doutor Flávio, o que é Flamenco? Flamenco é uma dança de origem nas partes populares, se tu estudar história, até eu li em francês, ver o Flamenco, ou e o Flamenco, no espanhol, era uma dança de protesto, assim como entre os nossos negros aqui tem a dança deles. instrumento tipo, o birimbau aqui existe como a dança... Lá eles têm as castanholas ou eles estão os dedos, então no século 19, do século 19 e 20 eram passos novos, muitos em gregos, e hoje em 2010, naquela época era bem pior, então era uma dança de protesto. depois, nos 20, 30 anos, começaram a fazer teatro, e começou a aparecer depois com o advento do cinema, em 1900, então hoje todo mundo conhece Paco de Loutia, conhece os reis ciganos, e aí começou a ir pro cinema, pra DVDs, depois surgiram os CDs, DVDs, e hoje já está mais popularizando. É, a dança, inclusive filmes ciganos, né, aparecem muito essas... Batei o pé, as estalas de mãos, ou com castanhos, aí tem um escravizor, tem um escravizor, tem um escravizor. Doutor, se vê isso na praça? Na cidade? É lá de segunda, praticamente, domingo a domingo. Inclusive, tinha o Jardines de Zorai, é um, tem a... é o Galo, o Vento é o Galo, é outro, qualquer um pode acessar a internet, põe ali, Flamenco, Granada, já aparece. Tem vídeos, tem DVDs. Aqui mostra o mapa geral da cidade de Granada. Certo. Castelo de Alhambra, é o centro. E esse bairro de Albaicim, que é onde tem as casas de Flamenco. Então, seria a Lapa do Rio de Janeiro lá, né? Certo. É onde tem a vida noturna, onde tem... Doutor, fora essa cultura, quais outras culturas que chamam a atenção? Então, lá tem muita influência árabe, aí o espanhol mesmo, e mais que tem lá. É, de lá, sim. Depois vêm os turcos, aí tem alguns brasileiros lá. Encontrei o casal de São Paulo, que tá morando lá. A Espanha, a questão das douradas ainda é fluente? Não ali, aí é mais pro lado de São Ciro, mais perto de Madrid. Mas, na realidade, foi um grande ventrão. Hum, não há então muito... não se vê muito essa cultura. Existe uma campainha pra acabar com outro lado, assim como existe aqui no Brasil, pra questão do rodeio, pra não machucar os animais. A farra do boi e tal, que inclusive já foi proibido, né? O estado de Santa Catarina, a farra do boi muito usada, muito utilizada, muito brincada, na verdade. Uma brincadeira até de mau gosto, né, doutor? E talvez alguma coisa a ver com lá, porque lá tem... Em São Ciro eles largam os todos na rua e pulam, e de vez em quando alguém se machuca. E outra coisa que chamou atenção, Beto, nas ruas os carros, tu não vê assalto. Mulheres andando na rua, ou sozinhas, ou em duas. Tu não vê prostituição na rua, é um negócio muito controlado. Tem muito controlado. O jogo é legalizado. Como é uma cidade turística, assim como se tu vai a Urubai, né, Paraguai, tem um jogo, né. Pode, fica à vontade, pode jogar, tem as loterias, os cassinos. Tem, tem os cassinos. Não é igual aqui. Aqui, por exemplo, tem a... Claro, diferentemente do jogo do bicho, por exemplo, é considerado como um jogo de azar, né. Aqui eles estão tentando analisar o jogo do bicho. Estão tentando analisar o jogo do bicho. E lá isso já é fluente na cultura. Até porque acabar não dá, porque quem controla o carnaval é o jogo do bicho. Então, é uma coisa que seria interessante aqui. Aham, legalizado. Até porque o carnaval, ele, no Brasil, principalmente nos locais tipo Rio de Janeiro, ou outras cidades que tem, que existem as maiores festas do carnaval no Brasil, elas trazem muita renda, principalmente para as famílias mascaritas, né, doutor? E lá tem, por exemplo, tem León, cidade de León, cidade do litoral Cádiz. Aí na Itália, na Itália aquela cidade que tem gente no mar, e lá que começou o carnaval no Rio de Janeiro. Lá eles têm um carnaval hoje um pouco diferente, carnaval com mar. Pois bem, olha, daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre o carnaval do lado, fazendo a comparação do carnaval do lado com o carnaval de cá, e abordando outros assuntos interessantes nessa viagem que o doutor Flávio Pereira fez pela Europa. Me tratando de ver o carnaval da Europa e carnaval daqui. Foi muito duro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o carnaval da Europa mais sobre o carnaval. E depois eu vou dar acesso ao carnaval da Europa e aqui no castro. Pois bem, carnaval de lá da Europa e carnaval daqui, diferente doutor? Estamos conversando, só para você que está assistindo esse vídeo agora, estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira, médico naturalista de Morro da Fumaça, hoje aqui nessa entrevista. Dr. Flávio, você que esteve na Europa, falamos um pouco de carnaval, mas vamos fazer comparativos. Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval da Bahia, Carnaval do Brasil e Carnaval da Europa. A diferença, qual a diferença? Os que mais se assemelham é o de Minas, onde tem aqueles bonecos, o de Olinda, que aí o tradicional é Veneza, Itália, os descendentes de Itália eram Veneza, León, a Espanha, Cádiz, que fica junto dos três de Gualtar, na da Luzia. Depois tem, parece que tem, o pessoal lá do Norte, também tem na Alemanha, Minas aí é um outro estilo. Certo, ele é uma outra... Estilo, loja de máscara, tipo de Minas, mais parecido com a Alemanha. O Rio é escola de samba, Salvador é trigo elétrico, o Flávio, no outro é Micareta, no Ceará, no Carnaval. Talvez o de... Talvez o do Amazonas, porque eles têm o Caprichoso, os dois bois, aí teria mais a ver. Que é o Carnaval, mas fora de época. O Carnavoi, que eles chamam. O Carnavoi, fora de época, né? A Micareta... É, Micareta é fora de época. Ah, fora de época. Onde duas, a tradição é de dois grupos carnavalescos, né? Um é o boi azul, o outro boi... É, Caprichoso, mas... Aham, isso. Pois bem, doutor, Espanha. Fechou, tem mais alguma curiosidade na Espanha que o senhor consegue deixar de vir? A Universidade de Granada, inclusive, para quem tiver interesse, quem tiver na graduação, a parte de engenharia, tem vagas, tem bastante brasileiro lá e latino-americano, alguns dos Estados Unidos, e eu vi doutorado na minha área, se tudo correr bem, quem sabe daqui a uns tempos ou não, ficar lá seis meses ou não, primeiro fazer o mestrado, depois, quem sabe no doutorado. Você já tem filhos lá, né? Está estudando lá? Ah, tem o mais velho, está em Lyon, na França. Lyon, na França. Aí, dia 11, dia 11 foi no sábado e eu marquei às sete da manhã, inclusive eu conto ali, já está no Facebook e tal, e eu já fui 11h30, meia-noite, não ia dormir mesmo, já fui direto para o aeroporto. Coisa de dono doido mesmo. Nossa, que interessante, que é ali que eu comecei a escrever no notebook. Está sendo, já está postado também na internet, no notebook, doutor Flávio Pereira, qual é o nome? Qual é o nome do Facebook? Flávio Pereira Morro da Fumaça. Flávio Pereira Morro da Fumaça, o diário de viagem, né? Então, daqui a pouquinho, eu tenho intenção de publicar o livro também, doutor? Uma revista, por enquanto, é só... Talvez um folder. Um folder, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, você já encontra a história completa, ou pelo menos os principais pontos da viagem do doutor Flávio, você encontra no Facebook, no Flávio Pereira Morro da Fumaça. Doutor Flávio, comento algumas palavras interessantes, por exemplo, uma guapa. O que é que é uma guapa? É uma mulher interessante, uma mulher que chama a atenção. Uma mulher que chama a atenção? É. Então, uma mulher muito linda, uma mulher bonita, isso é uma guapa. Aí, guantes é louco, então tem... no portal ali tem... Rostos é ônibus. Muitas mulheres bonitas na Europa? Na França, de rosto principalmente. De rosto, sim. São mulheres magras e bonitas de rosto. Bonitas de rosto. Na Espanha? Na Espanha algumas, mas tem em latino-americano também, tem colombianas, tem argentinos. As mulheres do Brasil são mais bonitas? São. Bem mais bonitas. Pois bem, vamos falar, nós vamos conversando, falando um pouquinho das coisas belas e as mulheres, as pessoas belas também na Europa, falando também um pouquinho do decorrer da nossa entrevista. Ah, doutor, saindo da Espanha e indo para a França, desembarcou onde? Onde? Lyon é a segunda maior cidade, Paris capital, Lyon fica a 500 quilômetros, mais perto da Suíça. Desembarquei no aeroporto de Santa Exupery. O meu filho já estava esperando lá com o Patinho, interessante, José Carlos Patinho. Vocês querem o Patinho e o Tinho. Significa o quê? É Patinho mesmo. Vocês querem o Patinho. Ah, 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 ah. Ali ele se reuniu no estúdio, bem no centro ali. Bem no centro. Ah, ah. Dali, foi para onde, doutor? De onde você desembarcou? Quais as principais cidades que esteve na França? A segunda, a primeira cidade depois do aeroporto? Não, ali, a Santa Echene, que é onde eles têm a universidade, eu não cheguei aí. Não cheguei aí. Aí na segunda-feira eu peguei o TGV e fui até Paris. O que é um TGV? Umas horas, é um trem rápido. Ah, um trem rápido. É, 300 km por hora, 500 km em 2 horas. Rapidinho chega no local. Quando um passa pelo outro, dá a lente dele. Porque tudo dentro dele parece que você está dentro do avião, tá? Quando estivesse quase parado. Tu só percebe a velocidade quando passa, passa por tudo. E isso, os três lives, as pessoas usam bastante? O TGV é classe média para cima, é 69 euros. Então, a classe média é bem selecionada. Bem selecionada. Não é para qualquer um andar, então. Tem os que usam todo dia para trabalho. É que nem a distância Rio-São Paulo. É o que eles querem montar aqui no Brasil, um trem aqui. E é interessante, sai mais barato que o avião. Sai mais barato que o avião. Mas também não é qualquer um que usa esse tipo de trem, então. E chamou a atenção na França as igrejas. Certo. Em Primação João, igreja de São Paulo, São Pedro. E tem o Centro de Belas Artes, onde tem o retrato de Da Vinci, que quase ninguém conhece, que onde aparece Madalena na esquerda. João Evangelista, parece que não aparece. É aquele quadro do Código Da Vinci. Todo mundo conhece o que está lá no Museu do Lula. Agora esse outro, segundo quadro, quase não pode nem bater foto. Não pode bater foto. Se estiver lá e bater foto, é sujeito a um monte. Assim como as moedas, o Castelo de Aliambra, lá na Espanha, também não tinha um que parece. Para não fazer cópia da imagem, da Lula. Talvez para evitar a falsificação. Evitar a falsificação. Porque há muitas peças... Hoje é um cabelo digital, tu pode fazer cópia. Há muitas peças raras hoje imitadas, né, Lula? E chamou a atenção o shopping em Lyon, uma quadra inteira, três andares. O Carrefour, que é de lá mesmo, em Granada tem três shoppings, um dia no Carrefour. E na Espanha era uma quadra inteira. E ficava perto do metrô central. E lá é tudo ligado para o metrô. Tem três, quatro linhas. Tu vai para tudo onde tem lugar, paga R$ 1,40, durante uma hora, tu pode usar o metrô ticket. E é muito fácil o transporte. Doutor, se fala muito aqui no Brasil, nós assistimos muitos programas de TV, revistas, rádios, enfim, documentários, sobre alimentação, sobre a alimentação, comida típica. De fato, essa cultura é preservada como se apresenta na TV ou não é assim não? Vai no restaurante? É, porque há bastante azeite de oliva, bastante azeitona, bastante frutas, verduras. Chamou a atenção que o comércio fica aberto até 11 horas, meia-noite, e o shopping center também até tarde. Eles têm bastante fim da noturna. E eles não ficam em casa vendo televisão, internet, qualquer. Eles ficam na rua conversando, nos cafeterias, shopping. Tem essa cultura, então, de estar conversando. Caminhando na rua e conversando. Há pessoas, como você já falou, não há prostituição, mas há uso abusivo de álcool. Quando uma pessoa, por exemplo, de repente, ela bebe, se excede na bebida, como é que ela é conduzida? Houve algum caso? Chegou a presencial? Isso, e eu colo. Colo, 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 colo. Como qualquer capital, São Paulo, Rio, agora em cidades menores, então já é mais preservado. Mais preservado. E o pessoal é muito educado, é pardão, pardão, que é o perdão, desculpe, o pessoal é muito educado. Bom dia, boa tarde, bom jogo, bom suave. Quais as comidas? Outra coisa que chamam atenção na Espanha, se você está atravessando a faixa de pedestre, eles param, diminuem, e às vezes até fora da faixa, bem diferente daquilo. Doutor, qual tipo de alimentação que vocês tem alimentado lá e que não tinha ainda provado aqui no Brasil? É interessante que tem o sanduíche árabe, grande, aquele eu provei lá. Tem até em Garopá, botei, mas aqui no Brasil eu não cheguei, eu acabei provando lá. E na Guetta, a estação de trem de Paris, de Arleone, também. Inclusive, era horário de almoço, paguei para um romano já, dali a pouco ele veio com mais três, eu não, aí já é abusado. Batia, eu paguei, mas hoje eu vou pagar. Ah, tem que dar... Então tem os abusos, os romanos, os turcos, os curdos, é um pessoal que seria tipo ciganos aqui. Tipo ciganos. Aham. Pois bem, olha, falamos um pouquinho de alimentação, falamos um pouquinho sobre o carnaval. Nós vamos daqui a pouquinho, você viu com algumas imagens, mas daqui a pouquinho nós voltamos com um pouco mais dessa viagem do Dr. Flávio Pereira. Pois bem, estamos conversando com o Dr. Flávio Pereira aqui em Morro da Fumaça, aqui nos estúdios da Rádio e TV R-SU. www.tvrsul.com.br Se você quiser entrar em contato também, pode mandar-nos um e-mail para mfsul no ar arroba gmail.com ou tvrsul arroba hotmail.com. Pois bem, Dr. Flávio, para nós encerrar a nossa conversa, nosso bate-papo, nossa entrevista de hoje, você tem aqui alguns cartazes e materiais que trouxe da viagem, vamos falar um pouquinho de cada um deles, isso, esse aqui nós já abordamos, né? Aqui é o Lalo, que é um dos flamencos, é só entrar na internet, tem vídeos, tem, aqui é o Museu de Belas Artes, em Lyon, tem quadros, como eu comentei, aquele do Da Vinci, do Michelangelo, e aqui uma vista, uma vista aérea, Guilhauterra, onde tem a central dos estudantes, tu atravessa o rio, o rio Rony, tem dois parques, e a vista desse castelo aqui é muito bonita. Esse castelo aqui, esse castelo aqui, esteve próximo a esse castelo? É, ali mais adiante tem o cemitério, tem a Pardil, parte de Deus, e daqui sai a central, tem vários metros. A cidade é bonita, bastante verde, bastante zoológico. É mais ou menos o tamanho de Porto Alegre mesmo. Ah, correto. Mais ou menos o tamanho de Porto Alegre. O que você deve entender, doutor? Ele quer ir lá também ou vou ir aqui? Esse aí é o Esker, ele faz desenhos, transformações, metamorfoses, abelhas que se transformam em pássaros, pássaros com peixe, pássaros pretos com um pássaro branco, os rostos cortados, aqui não tem, mas tem camisetas, tem quedas, ele explora bastante a profundidade, aquelas escadas que vão para lugar nenhum, escadas para baixo, para o lado, para cima. Muita mitologia aborda, muita mitologia, doutor? Tem alguma coisa a ver com os estilos árabes. Esses estilos árabes. Ele é firmandês, segundo ele. E aqui, doutor, tem mais algum material aqui? Ah, os livros, o discurso método em espanhol, então os livros lá, 4, 6, 9 euros. Isso. É interessante para o senhor. Para quem gosta. Isso. Doutor, para nós encerrar, para nós encerrar, a viagem pela Europa, vale a pena para nós os brasileiros economizar um pouquinho, nos organizar para fazer uma viagem? Vale a pena. E alguns me criticam por ler. E tu fazer uma viagem, vale por 1.000 livros, desculpa, sei lá. Vale muito a pena. Uma vez por ano. Conhecer as escrituras. Uma vez por ano. Um ano para um lugar, um ano para um lugar. Preteiro voltar quando novamente? Preteiro voltar à Europa ou buscar conhecer um outro lugar no planeta? É, como eu disse, eu vou fazer o mestrado, aí terminando o mestrado, dá para tentar um doutorado lá em Granada, mesmo. Em Granada. E pretendo voltar a Paris, por isso há 4 dias, em 3, 4 horas não deu para conhecer, começou a chover. Aí no verão, Paris e o sul da França, aí pega o litoral ali em Riviera Francesa. É o que passei. Tem que ter pelo menos 15 dias. Pelo menos 15 dias. De 5 a 10 mil para gastar. 5 a 10 mil. Euro ou reais? Eu não estou falando em reais. Estou falando em reais. É. E reais. Aham. Euro, uma viagem dessa, por exemplo, com 4.000 euros. É, no caso, o curso ali, o congresso foi 460 euros e 1.200 reais. 3.400 a 3.600 a passagem, dá 1.400 euros. Hum. O senhor também é autor de alguns livros que abordam diversos assuntos. É... Foram 4 livros que o senhor publicou? Foi... Isso. Abordendo a... Estudos Cilosóficos 1 e 2, Caderno de Saúde e uma revisão... Um dos primeiros. E aqui... Está vindo mais alguma coisa por aí em breve? Não. Por enquanto é estudar e... Aham. E divulgar bastante esses trabalhos que foram feitos. É. Doutor Flávio, alguma coisa que eu não perguntei e que o senhor gostaria de dizer? Fique à vontade. Quem quiser conhecer mais, está lá postar no Facebook algumas palavras. Doutor, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho e quiser fazer alguma pergunta, mandar um e-mail. Pode mandar e-mail pra qual e-mail? Flávio Aperilho, underline, arroba, hotmail.com. Facebook? Beto Madeira... Beto Madeira, claro, pro nosso portal. Pode mandar aqui pra gente, que é... Hotmail.com. Isso, é... TVRSU, arroba, gmail.com. Ou TVRSU10, arroba, hotmail.com. E Facebook, doutor. Flávio Pereira, mão da fumaça. Flávio Pereira. Ou então no nosso portal www.tvrsu.com.br. Muito obrigado. Voltaremos numa próxima oportunidade conversando sobre mais assuntos interessantes, abordando um pouquinho também sobre a medicina alternativa que ultimamente está em alta no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.